Combo da senhora! Glória! Meu Deus! Você sabe o que a Bíblia diz? Tô ofendidinho! Nossa senhora! Que compo foi esse que o mamãe falei? Lula tá vindo com tudo! Lula tá vindo com tudo! Saiu da cadeira! LULA! LULA! Ô, bugou o jogo, véi! Que que eu faço? Tá vendo como o Lula rouba até no jogo, mano? Ladrão! Ó, as flexão dele tá fazendo efeito, hein? Especial do Lula! Caramba! Vá me fuzilar a petalhada aqui do Acre! Ô, companheiro! Vagabundo! Vagabundo é você, companheiro! Seu fascista! Eu sou tudo o Brasil acima de todos! O povo brasileiro tem fome! O povo brasileiro quer comer! Quer comida na mesa! Seu cachaceiro! Bora tomar uma cachaça, amigo! Vamos tomar uma cachacinha da porra, companheiro! Que merda, hein? FALA GALERA DO YOUTUBER! FALA GALERA DO YOUTUBER! É bom demais! O jogo é candidato, gente! A gente simplesmente vai colocar os candidatos à eleição em um ringue de luta estilo Street Fighter, meus amigos! Sim! Lula e Bolsonaro vão sair na mão de vez, meus amigos! Então se você quer ver esse duelo, você quer ver quem que vai ganhar, você precisa fazer o que agora? Engolir a barba! Você precisa se inscrever nesse canal! Se inscreve agora, meu querido! Já tá inscrito? Já tá inscrito? Não! Então agora bora ver quem que vai ganhar no quebra-pau, se vai ser Lula ou se vai ser Bolsonaro! Vem comigo! A ideia desse jogo é a seguinte, galera! Ganha as eleições, candidato tem que vencer na mão, cara! Já que, gente, a política do Brasil tá tão corrupta, tá dando sem pé, sem cabeça, vai ser presidente! Quem ganhar, quem sair na mão melhor ali, quem vencer no final, tá ligado? Nem quem ganhar, nem perder! Olha lá, galera! Bolsonaro versus Lula! Vai mudar nada! Vamos colocar aqui, gente, pra brigar, o Mourão! A Dilma Andioca, cara! Eu tô saudando a mandioca! É dentro do plenário, gente, né? Baixaria mesmo que nós quer ver! Só bagunça! Bom dia! Eu tô saudando a mandioca! Bora! Uuuh! Eita pipoca! Eita pipoca! A Dilma Andioca tá tomando um pau! O que é sentido? Cadê o vento que você estocou, Dilma Andioca? Mostra esse fôlego aí! Estocar a vento! Eu te dou! A Dilma Andioca tem os poderes da Shun Lee, cara! Uuuuh! Eita pipoca! Eita pipoca! É a Shun Lee, velho! Eita pipoca! É a Shun Lee, velho! Eita! Uhuh! 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 Ganhar! Uhuh! A Dilma Andioca tá querendo virar um duelo, cara! Eita pipoca! Uuuuh! Rasteira! Vai todo mundo! Vai venceu! Uhuh! General Mourão tá ganhando eleição! Toma! Toma a Dilma Andioca! Uhuh! 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 Na cara! Uhuh! Tô tomando uma suda Dilma Andioca agora! Tá querendo vir com tudo o segundo turno, galera! Nossa! Que bom na beça! Uhuh! 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 É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro? Sim! Essas boas figuras das eleições! Meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! A Maridosa tá vindo com tudo, velho! Democraticamente! Mostra lá! Glória! Mostra que você é um servo do Senhor, ô Daciolo! Chamba-changa! Esse é o debate que o Brasil quer ver! Tô apoiando a Maridosa, velho! Toma o Daciolo! Meu Deus! Você sabe o que a Bíblia diz? Diga do céu, Alberto! Sai, Satanás! Nossa! O Daciolo tomou uma surra da Maridosa, velho! Eu agradeço a Deus por essa oportunidade! Vamo lá! Vamo lá! Segundo turno! Você nunca bateu no homem, não! Vamo lá! Vamo lá! Uhuh! Uhuh! Esse homem foi abençoado! Tá por pouco! Sai de mim, velho! Aaaaaaah! Mulher chata! Aaaaaaah! Glória! Glória! Uhuh! Glória! Glória! Esse é o poder da glória de Deus! Arrependa de todos os seus pecados! É, Maridosa venceu as eleições presidenciais aqui! Glória a Deus! Você já imaginou, gente, no meio do debate da Globo, os candidatos saem na mão? Rapaz, você é maluco, rapaz! Uma disputa pela terceira via, cara! Eu vou aqui pegar o Serjão Moro contra o Ciroc! Vamo aqui, ó, na frente do Congresso Nacional! Que é melhor a gente se afastar! Vamo fazer como nós fizemos no Ceará! Estou sentindo uma treta! Boa, agora! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Seu filho da puta! Meu Deus! O Ciroc tá vindo com tudo pra furar pra terceira via, velho! Vamo, vamo Moro! Uhuh! Misericórdia! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu! Vá pra casa do Romero, seu caso! Mano, o Sérgio Moro é muito lerdo, velho! É... Uhuh! 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 E morreu! Vamo, vamo, vamo Moro! Uhuh! Ó, rasteira! Só na rasteira! Vamo apelar! Ah! Eu me respeito! Sérgio Moro tá vindo com tudo! Sérgio Moro tá vindo com tudo! Daqui é não retomar aí a posição e fazer a terceira via! Fique atento! Fava já! Oh, 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 oh! Especial! Me perdeu o especial, Moro! Pelo amor de Deus! Que tamiruco! Ah! Moura! Meu Deus! Cara, é difícil, velho! É... Ganhou a disputa da terceira via é o Siroc, mano! Vamo ver aqui colocar o Mamãe Falei, cara! Vamo, sério? Tu tá contra o Doriano, cara? Quero ver esse, quero ver esse embate, velho! E aí, gado! Tudo bom? Você coleciona fracassos! Uhuh! O duro pro Mamãe Falei perder é só dar um celular na mão dele pra ele mandar um áudio, né? Eu entendi erro, beleza! Uhuh! Uia! O Mamãe Falei é rápido! Bando de vagabundo! Tem que você ganhar pra você parecer cancelado, cara! É só chance! Muito complicado! Tudo bom? Uhuh! Na mesa! Aaaaah! Hehehehe! O cara manda bem demais! Tô vendidinho! Nossa Senhora! Que golpe foi esse do Mamãe Falei? Mamãe Falei vai ganhar! Mamãe Falei! Falta um golpe! Vamo, Mamãe Falei! Vamo, filho! Meu Deus! Meu Deus! E vamo questionar tudo! Um fracassado! Caraca, mano! Doriano surgiu das cinzas, véi! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Ele é rápido! Bando de vagabundo! Que golpe foi esse? Hum! Lá veio o Doriano! Vamo, só mais um golpezinho! Mamãe Falei! Recuperando a credibilidade dele, véi! Aaaaah! Deusas! Você coleciona fracassos! Aqui, ó! Vamo ver, gente! Como seria bom se a gente pudesse colocar Lula e Bolsonaro num rito pros dois saírem na mão! Bolsonaro aqui com seu físico de atleta! Lula! E o Lula aqui, ó! Que já resistiu a cadeia, né? Quem dirá? Um combate, né? Cara de pau! Acho que os debates é mais legal! A gente pensou no meio do debate, eles começam a sair na mão, cara! Que demais! Cês são canalhas! Ó o Lula! Ó o Lula! Ah, eu poderia ter tomado uma decisão, outra, e não fui pra cá, mas eu vim pra cá! Ó o Lula, cara! É pinguço até no jogo, véi! Mano, Bolsonaro, mostra seu físico de atleta, Bolsonaro! Histórico de atleta! Coelho! Ó o Lula! O Lula é bom, cara! A cachaça deu super poder pra ele, cara! Vagabundo! Coelho! Caraca! Lula tá vindo com tudo! Lula tá vindo com tudo! Saiu da cadeia! Lula! Lula! Vagabundo! Especial! Ih, tô com seu! O que foi isso? Um especial duplo? Caraca, o que aconteceu aqui, irmão? Fugou tudo agora, eu tô do lado errado! Meu Deus, como é que eu vou lutar assim? Ô, bugou o jogo, véi! O que que eu faço? Morre! Ô louco, véi! Você tá vendo como o Lula rouba até no jogo, mano? Ladrão! Ladrão! Não dá, não dá pra jogar com o Lula! Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Viva Lula! Como essa partida bugou, né? Vamos fazer de novo aqui, ó! Bolsonaro contra o Ladrão! Eu só bebo latinha! Bora, agora sim, ó! Sem roubo! Sem roubo! Sem roubo! Sem roubo pela disputa presidência! Ainda bem! Nossa senhora! Agora o Bolsonaro vem com tudo! Sim! Ó, as flexão dele tá fazendo efeito, hein! Olha, na bença! Na bença! Na bença! Olha o pão com muita guerra! Nossa, agora... Caralhas! Um soltão especial! Será que é só eu que bebo? Outro fire mito! Vagabundo! Sem roubar não vai, né? Seu Lula! Deu um pouco de mortadela! Meu Deus! Agora o Lula tá vindo com tudo, velho! O Lula tá nervoso! Eu estou nervoso! Deram um pouco de mortadela pra ele! Pão com mortadela! Hum! Especial do Lula! Que maldade! Você fez comigo! Ó! Defendendo tudo! Defendendo tudo! Nossa senhora! Eu sou tão honrado do Lula, meu Bolsonaro! Cadê? No céu tem pão! No céu tem pão! É! Caramba, velho! No caso da luta aqui, sem o Lula roubar, o Bolsonaro levou, cara! Vocês que blute aí nos comentários! Que decepção pra esquina no Brasil! A terceira via, gente! A terceira via quem ganhou foi o Ciroc, né? Como aqui, ó! Ciroc contra o Bolsonaro, então! Na mão, Ciroc! Canalhas! Mil vezes! Bora, bora! O Bolsonaro não quer deixar a terceira via, não! Eita, pipô! Eita, pipô! Eita! Bora, Ciroc! Eita, pipô! Ó, ó! Na beça! Na beça! Inflação! Na beça! Caraca! Nossa! Vá pra casa do Romero pro prato! Tô especial ainda, Ciroc! Vitor! Vitor! Caramba! Vitor! Vitor! Nossa senhora! Que golpe foi esse! Uma cena canibal na frente do Congresso Nacional! Corra ré, bora da minha cara! Vitor! Vitor! Hum, Ciroc tá quase ganhando, gente! Ciroc tá quase sendo o presidente definitivo do Brasil! Vagabundo! Hum, Bolsonaro tá querendo virar! Bolsonaro tá querendo virar! Eita, filha! Tá indo dando tempo! Hum, especial de Ciroc! Vitor! 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 Vocês tão batendo na gente! De acordo, gente, as eleições do Murro aqui ganhou Ciroc, cara! Tá bom! E aí, você concorda com isso? Eu peço a você, humildemente, que se peguem nos comentários, beleza? Esse foi o vídeo de hoje! Eu agradeço você por ter assistido essa bagaceira até aqui! Não sai desse vídeo sem ajudar o canal! Pelo amor de Jesus Cristo! Deixa o seu like! Deixa o seu comentário aí, gente! O que você quer que ganhe as eleições? Tamo junto! Fiquem com Deus! E... E... Até a próxima! Uh! Glória! Glória! Glória a Deus! Glória! Glória! Glória a Deus! Glória! 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 Glória a Deus! Glória! Glória!